Olá, está começando aqui pela TV Paraná, nossa segunda edição retrospectiva de 2018. Vamos apresentar aqui alguns fatos que marcaram o ano em Arapongas. Este é o TV Paraná Notícias, retrospectiva 2018. E em meados de junho de 2018, a Polícia Civil conseguiu identificar três motociclistas suspeitos de envolvimento no acidente que matou o ciclista Diego Henrique de Oliveira da Silva, de 25 anos, na manhã do dia 9 de junho, na zona sul da cidade. A polícia investigava o caso para esclarecer se o motorista de um Golf envolvido e os motociclistas participavam de um racha. Na oportunidade, o condutor do veículo foi preso e posteriormente solto mediante habeas corpus, ficando subordinado a algumas medidas cautelares pela justiça. Primeiramente, ele foi conduzido ao hospital para poder ser avaliado. E assim que liberado, ele já foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos necessários. O que se foi apurado no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante é que ele não possuía CNH e apresentava uma concentração de álcool de 0,29, a ferida no teste do bafômetro. No momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, ele foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo com uma majorante de pena por ele não possuir CNH e por isso ele está também sob a influência de álcool. Posteriormente, a lavratura começou a ocorrer nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, alguns áudios e dando conta de que possivelmente ele estaria participando de um racha, de uma disputa na via pública. Recebendo essas informações, na segunda de manhã, nós empreendemos algumas diligências e conseguimos esclarecer que, pelo menos do que foi apurado até agora, de que ele teria ido para uma festa na noite anterior, teria ingerido uma certa quantidade de álcool, chegou em casa por volta das duas horas da manhã, acordou, passou na casa de dois colegas para poder pegá-lo, para poder ir junto com ele para o trabalho. Num determinado ponto do percurso, pelo que se apurou até agora, ele teria passado dois motoqueiros por ele, que teria acelerado e chamado ele para uma disputa. Ele teria se sentido desafiado e saiu em perseguição a essas duas motocicletas, em alta velocidade. Pelo que se apurou, num dado momento, tanto as motos quanto ele, que vinha atrás, se deparou com outro grupo de motoqueiros, as motos que iam à frente conseguiu desviar desse grupo, e ele não. No momento que ele acabou colidindo em uma das motos, perdeu o controle, bateu em um poste, acabou arrancando, acabou colhendo a vítima na calçada e ocasionando o óbito dela quando lançou contra o poste. Bom, a prisão não aconteceu por crime de trânsito, né? Ela aconteceu por, em princípio, ela aconteceu por crime de trânsito. Aí, depois disso, com as novas informações, nós fizemos essas diligências para poder esclarecer se efetivamente havia essa disputa, essa disputa de racha em via pública. Por quê? Porque em se constatando isso, com outros elementos, ingestão de álcool, não possuir CNH, não estabilitado, é possível o indiciamento pelo crime de homicídio doloso na modalidade dolo eventual. Aí, sai do Código Brasileiro de Trânsito e entra no Código Penal. Bom, nesse caso, tanto ele, condutor do veículo, posteriormente o atendimento médico, como também o condutor da motocicleta foram ouvidos pela polícia? Sim, o condutor da motocicleta nós conseguimos ouvir, identificar e ouvir na data de hoje. A moto foi apreendida para ser periciada, ele nega que estava participando de racha, mas o condutor da motocicleta já foi identificado. Bom, também o motorista do veículo nega essa questão do racha. Sim, ele nega essa questão, mas nós temos elementos de provas testemunhais, até pelas pessoas que estavam dentro do veículo com ele, de que houve, sim, esse princípio de disputa de racha em via pública. O condutor do veículo, doutor, ele pode responder também pelas lesões sofridas por uma das pessoas, um dos passageiros desse veículo, que acabou sofrendo lesões graves? Sim, nós conseguimos identificar na segunda-feira que um dos passageiros do veículo, do condutor, autor, ele sofreu uma fratura de perna, de tibia e fíbula, deve ficar impossibilitado de trabalhar por um bom tempo, então ele vai responder por essa lesão corporal também. E também em junho de 2018, mais de 30 pessoas estiveram na delegacia de Irapongas para registrar denúncia de ex-telionato contra uma empresa de eventos. As vítimas contrataram serviços para festas que não foram prestados. A empresa foi fechada e o proprietário deixou a cidade. Olha, nós estamos em fase de inquérito policial, estamos ainda ouvindo as vítimas, são várias vítimas até hoje, 38 já registraram ocorrências contra essas pessoas que deram golpe na cidade, e até agora não foram localizadas, creio que com o encerramento do inquérito policial a gente possa então representar pela prisão preventiva desse casal. Essas pessoas então continuam sendo ouvidas pela polícia? Todas as vítimas estão sendo ouvidas, como são muitas vítimas, né? Nós estamos agendando para que sejam ouvidas a ferir o valor de prejuízo de cada uma para ver o montante do golpe que eles deram. Bom, o golpe foi um golpe com relação a vários eventos, né? Como casamentos, aniversários, enfim, pessoas que tiveram aí foram lesadas e não foram atendidas com o serviço que foram contratados. Isso, eles abriram uma empresa aqui, se dizendo prestador de serviço para festa de aniversário, buffet de casamento e entre outros. Realizaram algumas festas para pregar confiança com os demais clientes e conseguiram captar uma boa quantidade de pessoas e que elas depositavam dinheiro para eles para uma festa futura. E de uma hora para outra, no momento que eles conseguiram fazer uma arrecadação substancial, fecharam a empresa e sumiram. Bom, até agora não se tem o paradeiro deles, né? Não, estão sendo procurados, nós não temos conhecimento onde é que posso estar, mas eu que te disse, nós precisamos concluir inquérito e se até lá não forem encontrados, é um dos pressupostos para a gente pedir a prisão preventiva. Você acredita que mais pessoas tenham sido lesadas, doutor? Pode haver mais pessoas que ainda não procuraram a delegacia para fazer a ocorrência, né? Nós temos um, conseguimos fazer a apreensão de um rascunho lá na empresa onde constam alguns contratos, então nós vamos verificar se essas pessoas já compareceram na delegacia ou ainda não fizeram a ocorrência. O que você tem conhecimento de que o golpe, de repente, não tenha sido aplicado apenas aqui na Pongas? Acredito que eles possam estar agindo em outras localidades, né? Conforme se apurou até agora, são oriundos de Minas Gerais, nós estamos entrando em contato com a polícia de Minas Gerais para ver se eles já possuem lá antecedentes de crime dessa modalidade. Bom, e as pessoas que se sentiram lesadas devem procurar, então, a delegacia? Isso, procurem a delegacia para formalizar a ocorrência, justamente para a gente verificar o montante que as pessoas, no total, foram prejudicadas aqui. E confira a seguir no Retrospectiva 2018. A Associação das Damas de Caridade passou a ser denominada Maria Edna Graçano. Você, como todo brasileiro, é apaixonado por carro. E o seu veículo, não importa a marca, modelo ou ano, merece o melhor. E o melhor você encontra aqui, no Posto 2001. Combustível de qualidade, troca de óleo, aquabox, loja de conveniência. Além de atendimento personalizado. Conheça as vantagens e promoções do Cartão Ipiranga. Solicite o seu agora, é grátis. Alto Posto 2001, no coração de Arapongas. Avenida Arapongas 941, telefone 3252-2001. Nossa lista agora de cara nova, sinônimo de praticidade e rapidez. Chega a sua nona edição e é com essa alegria que nos dedicamos na elaboração dos nossos catálogos. Não fique de fora, anuncie, divulgue sua marca. Nossa lista é um lugar de bons negócios. Link, peça uma visita sem compromisso. Teremos o maior prazer em atendê-los. Nossa lista, esta é nossa e você não pode ficar de fora. Rota Monitoramentos. Há mais de seis anos atuando em Arapongas e região. Alarmes comerciais e residenciais. Monitoramento eletrônico 24 horas. Seca elétrica, vídeo porteiro e interfones. Circuito fechado de TV. E você pode contar com a Rote. Empresa especializada em segurança. Vigilância armada. Empresa autorizada pela Polícia Federal. Empresas, eventos, lojas e portarias. Profissionais altamente treinados e capacitados. Segurança e tranquilidade para você, sua família e sua empresa. Rota, Rua Perdizes, 512. Fone 43-3252-5447. Apucarana, Rua Doutor Munhoz da Rocha, 1440. Fone 43-3252-0190. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize, 91,9. Fala IFM. E em julho de 2018, a Associação das Damas de Caridade de Arapongas realizou uma cerimônia em homenagem à senhora Maria Edna Graçano. A entidade passou a levar seu nome. Ela foi fundadora da associação. O diretor da TV Paraná e Sobrinho da homenageada participou da cerimônia e emocionado, ressaltou a importância da homenagem. É muita emoção estarmos aqui hoje nas damas, que é o trabalho magnífico que é feito perante as crianças, as meninas, que saem daqui mulheres formadas para a vida, e ter o nome da minha tia lembrado, homenageado pelas damas, pela presidente e as demais damas que aqui estão. O número muito grande de pessoas, a apresentação das alunas aqui foi algo que mexeu muito comigo, e ver o nome da minha tia sendo lembrado realmente me deixa emocionado e muito grato. Alexandre, do que nós ouvimos aqui, ela foi uma mulher realmente à frente do tempo, até por ser desbravadora, vir sozinha com a irmã quando era Pongas, nem fundada praticamente tinha sido ainda. Você sempre percebeu esse lado dela de ser essa desbravadora em tudo aquilo que ela se lançou nessa vida? Sim, a marca da minha tia era muito forte, ela sempre buscava desafios, ela era destemida. No dia a dia, na convivência dela, ela buscava coisas novas, não importava se ela estava com 90 anos, ela estava pensando que ela fosse até os 120, 150 anos. Então, era a marca dela, era a marca dela criar as damas, fazer as damas fortes, sempre ela veio para o Paraná muito cedo, jovem, enfrentando todas as barreiras de homens que aqui tinham, muito mais do que mulheres, mas ela enfrentava, depois ela foi para o lado político, eleita três vezes vereadoras, nos anos 50, onde as mulheres não eram vistas na política, foi uma das primeiras vereadoras eleitas do Paraná, aqui em Anapongas, durante três mandatos, isso aí mostra, só aí já está o exemplo, nem tinha nascido, mas só aí já mostra o exemplo do que ela era, uma pessoa destemida, coragem, e que nos ensinou sempre o caminho do bem, o caminho de que vale a pena você fazer o bem, e hoje está aqui, essa homenagem que mostra realmente que ela estava certa, vale a pena. Para a atual presidente da Associação das Damas de Caridade de Arapongas, a homenagem à memória da senhora Maria Edna Graçano, é um reconhecimento à sua história em Arapongas. Como eu disse em outras entrevistas, quando a dona Edna faleceu, eu estava lá na câmara, nós passamos a noite lá sentada, e eu fiquei pensando, por que não dar o nome para a dona Edna da associação? Aí nós levamos em reunião, daí todo mundo claro que aceitou, e foi bem longo o passo, porque tem muitos trâmites, muitas reuniões, muitas atas, não é simplesmente você chegar e falar que vai mudar o nome, nós tivemos que reformular o estatuto, foi assim, não foi complicado, mas foi trabalhoso, mas foi um trabalho muito gostoso. Nós estamos muito felizes, isso ela viveu, ela amou isso aqui intensamente, o Alexandre também falou ali na fala dele, ela amou tanto que uma parte da herança, ela deixou em testamento uma parte aqui para a associação, isso é amar, isso é gostar da associação. E eu sou muito feliz em ser presidente, gosto muito de estar aqui, eu já falei que eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui presidente, mas estamos aqui lutando por essa casa, e eu estou muito contente com essa homenagem com a dona Edna. E foi inaugurada em agosto do ano passado em Arapongas, a Escolinha de Trânsito e Cidadania, localizada na 7ª Companhia de Polícia Militar. Alunos do ensino fundamental de escolas públicas e particulares, participam de atividades práticas e teóricas, visando a conscientização para o trânsito. O mês de agosto é um mês muito importante para a Polícia Militar, no dia 10 de agosto nós comemoramos o aniversário de 164 anos da nossa instituição, é uma instituição que é marcada pelos desafios, o policial militar lida com conflitos, coloca a sua vida em risco para proteger a comunidade. Então, nada mais importante que enaltecer essa corporação tão importante para a comunidade, tão importante para a cidadania, para a democracia. E abrindo os festejos do 10 de agosto aqui em Arapongas, nesse dia e nesse momento importante, em que nós inauguramos aqui a Escolinha de Trânsito e Cidadania, na nossa oficina de trânsito. Nós temos o projeto Escolinha de Trânsito, onde as crianças, os alunos dos 4º anos do ensino fundamental, vão estar aqui na companhia, vão assistir aulas sobre trânsito, e vão poder vivenciar na pista, na pistinha, nessa mini cidade que foi construída aqui, os papéis de condutores, de motoristas, porque tem os carrinhos elétricos, que foram cedidos pelo Instituto Renault. Vão poder vivenciar o papel de ciclista, vão poder vivenciar o papel que já desempenham como pedestre, mas se colocando no lugar daquelas pessoas que têm uma vulnerabilidade maior no deslocamento, como os cadeirantes, os portadores de necessidades visuais, de dificuldades visuais. Então eles vão se colocar no lugar e ver como que pode ajudar alguém nessa situação, para atravessar a rua, e também como agente de trânsito, para entenderem como a fiscalização é importante. Ela não é necessariamente para punir, mas ela é para fazer com que as pessoas, com que os adultos, cumpram as regras, e cumprindo as regras, a gente preserva a vida. Então é um dia importante para nós. Começamos já o dia com o café da manhã com a velha guarda, que são os nossos aposentados. Então os policiais que já cumpriram a sua missão puderam compartilhar aqui os momentos com os mais novos, de trocar histórias, trocar impressões, de conversar. Isso é muito rico, muito rico. E agora na inauguração da Escolinha, cada rua tem o nome de um policial que já partiu da vida física, mas deixou um legado aqui para todos nós, e a gente vai perpetuar esse legado. No dia 10, sexta-feira, para aqui mesmo na companhia, às nove e meia da manhã, festejarmos um aniversário de 164 anos com desfile militar. Para nós é muito importante esse tipo de evento. E nós vamos estar divulgando também, na medida do mês que vai acontecendo, os outros eventos também, para marcar e festejar o aniversário da gloriosa Polícia Militar do Paraná. Com a Escolinha de Trânsito, inclusive, leva também, presta uma homenagem também à Polícia Militar. Sim, o nome da Escolinha, Sargento Benedito, carinhosamente conhecido como Pernilongo, porque ele trabalhou muito tempo na atividade de trânsito, e para algumas pessoas, o trânsito incomoda, mas é um incômodo necessário. Então, o Sargento Benedito, ele trabalhou plantando acidentes, trabalhou na fiscalização de trânsito, e é uma pessoa que todo mundo gosta, carinhosamente chamado Pernilongo, Sargento Pernilongo. Então, nada mais justo e significativo para nós, do que emprestar dele o nome e batizar a nossa oficina de trânsito. Bom, a Escolinha também é uma realidade em virtude de várias parcerias também, né, comandante? Exato. É um trabalho comunitário, efetivamente. Desde o planejamento, a construção, a Prefeitura Municipal de Arapongas, a Guarda Municipal, que é a nossa parceira no projeto da Escolinha de Trânsito, são policiais e guardas municipais que fazem o processo pedagógico com as crianças, a iniciativa privada, através da concessionária Via Pá, através de outras empresas, capitaneadas pelo Conselho Comunitário de Segurança, Conselho Comunitário sempre dando um apoio muito grande, e também com o suporte do Ministério Público do Trabalho, que também nos possibilitou, através de reversão, de algumas multas no nosso município para algumas necessidades logísticas que nós temos. Então, e outras parcerias que se vislumbram, tem o Clube de Exploradores Feras do Sul, que os meninos são maravilhosos, eles são os nossos monitores na Escolinha, nos ajudam muito. Parceria com a Unopar, que está sendo construída para a gente ter estagiários de pedagogia ajudando na Escolinha. Então, assim, é um trabalho a muitas mãos e muitas mentes, e que com certeza vai ficar. Também na sequência, no finalzinho, nós vamos ter a inauguração da Horta. A Horta Comunitária é um dos nossos vizinhos, onde o Clube de Exploradores Feras do Sul, onde os próprios policiais, exercitam no dia a dia o cuidar. O cuidar do vegetal, o cuidar dos legumes, mas mais importante, o cuidar das relações, da amizade. Então, tem um significado muito forte para nós. A Polícia Militar estreitando o laço com a comunidade. Sim, a atividade de polícia é uma atividade comunitária. A polícia existe, tem razão da comunidade, e ela precisa entender a comunidade, se comunicar com ela. E isso não pode ser feito só na hora do problema, na hora da ocorrência, na hora do conflito. A gente tem que fazer antes, e a gente tem que criar vínculos positivos. Então, algumas pessoas até não entendem, falam o que é esse trabalho de polícia. Algumas pessoas criticam, mas a gente entende que cada um tem uma visão, um momento, e a gente não pode falar de medicina se a gente não é médico. Mesma coisa, para falar de segurança pública, é importante entender um pouquinho, e é fundamental na segurança pública ter relação. Muito mais do que prisão. As cadeias estão cheias, e não está resolvendo nada. Nós prendemos as pessoas repetidas vezes, e não tem resolvido muito. Então, a gente tem que trabalhar outras questões. E a geração que trabalha aqui, com certeza, vai ser um trabalho preventivo e efetivo. O presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Arapongas destacou a importância desta conquista, que, segundo ele, com certeza vai contribuir para que tenhamos, no futuro, um trânsito mais seguro. Isso daqui é o exemplo mais concreto da união das Forças de Segurança de Arapongas, que envolve SAMU, bombeiros, polícia civil, polícia militar, guarda municipal, conselho de segurança. Essa união resulta em projetos, não só o projeto, e a concretização do projeto. Essa escolinha aqui vai ser a melhor do Paraná. Tanto em espaço, a estrutura. E a gente tem que pensar nisso daí, aquilo que a gente sempre fala, a educação no trânsito, nós, os mais velhos, alguns têm os seus defeitos, mas as crianças, elas que vão ensinar os pais, olha, aqui é a faixa de pedestre, olha a guia rebaixada, então está de parabéns aqui, a guarda municipal, a polícia militar, o capitão Fonseca, que foi uma iniciativa dele, que teve apoio daí do prefeito, o Instituto Renault, que doou esses três carrinhos elétricos. Então, o Ministério Público do Trabalho de Londrina, que através de um convênio, destinou uma verba aqui para Arapongas, através do, a verba veio para o Conselho de Segurança, compramos aquele Ford K, bicicletas, equipamos aqui. Então está de parabéns, todos envolvidos, e que com certeza, se tivesse a mentalidade, por muitos e muitos anos, Arapongas, em questão de segurança, vai estar sempre sendo privilegiado. Já o secretário municipal de segurança, enalteceu a importância das parcerias, para que o projeto se tornasse uma realidade, reforçando Arapongas, como referência, no desenvolvimento de ações, de educação para o trânsito. Veja só, o município já desenvolvia algumas atividades, na educação de trânsito, nós até ontem, funcionávamos em parceria com a Guarda Mirim, que nos cedeu espaço, mas isso aqui foi um avanço, foi uma conversa, que surgiu há uns quatro meses atrás, no gabinete do prefeito Sérgio Onofre, o capitão Fonseca, estava a Oliveira da Guarda, eu, o Argato, tinha mais algumas pessoas, no mesmo dia, o prefeito já ligou para a Via Par, a Via Par já se predispôs a ajudar, e as demais parcerias, com a Fundação Renault, com o Ministério Público de Trabalho, com o Conselho Comunitário, em menos de quatro meses, estamos inaugurando aqui, o que eu creio que seja a mais moderna, e mais completa, a Escolinha de Trânsito do Paraná. É uma estrutura realmente impressionante. Impressionante, o município praticamente não gastou um centavo aqui, a não ser a boa vontade, do prefeito e de toda a sua equipe, a Polícia Militar, com esforços policiais militares, aqui ajudando na adequação do espaço, então tudo aí com doações e parcerias, que agilizaram a construção desse espaço. Uma ação também que vai ajudar muito, secretário, a formar cidadãos mais conscientes. A segurança pública, por mais que você tenha recursos adequados, como hoje a Polícia Militar está com a frota praticamente renovada, a Guarda Municipal com frota nova, todo mundo bem armado, fizemos um aparato repressivo muito bem colocado, não se resolve em termos de segurança pública. A segurança pública só vai ter uma solução concreta e positiva, com a educação. Bom, isso daqui exemplifica também essa união das forças de segurança. Isso, todas as forças, a cidade na realidade está bem unida, as parcerias com o Ministério Público, com o Judiciário, a imprensa, acho que todo mundo trabalhando bem, na hora que criticar, tem que criticar, tem que falar mesmo que a coisa está errada, para melhorar cada vez mais, mas essas parcerias resultam nisso, o município tendo uma excelente aquisição, sem praticamente onerar os cofres do município. E aconteceu também em agosto de 2018, o nono Congresso Nacional Moveleiro. Realizado pela primeira vez em Irapongas, o Congresso teve recorde público e de negociações, principalmente negociações internacionais. Os números mostram absoluto sucesso. Nós tivemos um recorde de público e, além disso, nós tivemos recorde de negociações, por exemplo, na área internacional. Nós tivemos aí os compradores internacionais, com as empresas exportadoras, foram mais de mil rodadas de negócios internacional. Tivemos as rodadas de negócio nacional também, promovida pelo SEBRAE, que foi sucesso absoluto. Então, nós estamos muito satisfeitos com tudo. A qualidade das palestras também superou as nossas expectativas. A comissão organizadora, nós fomos muito felizes na seleção dos palestrantes, dos temas. Eu acredito que o setor moveleiro de Irapongas ganhou muito com esse Congresso, que foi um marco realmente na realização de eventos do setor moveleiro. O Congresso Nacional Moveleiro estava sendo realizado em Curitiba. E Curitiba é uma bela cidade, é a nossa capital, tem muitas atrações. A logística para lá é muito mais fácil do que vir para Irapongas. mais aqui é o berço do moveleiro. Aqui na nossa cidade, Irapongas, ela respira móveis. E isso, sem dúvida nenhuma, foi um ganho substancial, tanto para o evento Congresso Nacional Moveleiro, quanto para o setor moveleiro araponguense e da região. E, além disso, nós já estamos marcando a décima edição do Congresso Nacional Moveleiro. Estamos fixando a data já para 3, 4 e 5 de setembro de 2019, paralelo à segunda amostra móveis. Bom, isso é um indicativo de que seja essa décima edição, inclusive, a segunda amostra aqui em Irapongas. Sim, aqui em Irapongas, lá no Espoara. O Espoara, acho que você teve a oportunidade de ver, o pessoal teve a oportunidade de ver, ele teve um upgrade muito bom, ficou fantástico aquela área de recepção ali. Realmente ficou parecendo realmente um pavilhão de eventos, não é mais um barracão e tal. Realmente um pavilhão de eventos, fantástico. Eu acho que nós, Iraponguenses, podemos nos orgulhar de termos esse empreendimento aqui em Irapongas, que realmente nos capacita e nos capacita a trazer eventos cada vez mais relevantes para o setor e para outros setores também, porque não, setor de alimentos, de automóveis, enfim, nós temos um pavilhão fantástico que está capacitado, está habilitado para trazer eventos de grande porte. Bom, o senhor, o presidente falasse também a respeito de alguns números, presidente, de pessoas que estiveram no local, a participação de lojistas também, inclusive de expositores que estiveram também nesse grande evento. Sim, nós tivemos 4.920 pessoas cadastradas no evento. Dessas, são 73 expositores, 810 lojistas e mais 440 representantes comerciais, 1.001 colaboradores, os colaboradores que trabalham no dia a dia ali e também que auxiliam os expositores, e mais 2.669 participantes, que aí tem lojistas, tem profissionais, tem estudantes, tem, enfim, pessoas de vários outros setores também que circularam por lá. Bom, o resultado também de, o esforço aí é o resultado de parcerias, né? Não só da FIEP, mas também de outros órgãos que estiveram participando aí dessa edição do evento. Sim, a parceria para nós é muito importante. Nós tivemos, evidentemente, o Congresso Moveleiro é uma realização da FIEP, né? É um evento oneroso, que a federação faz isso para valorizar as indústrias, valorizar o setor industrial. Nós tivemos uma participação importante, por exemplo, da Abimóvel, que é a Associação Brasileira de Imóveis. A Apex Brasil, que em parceria com a Abimóvel, nos proporcionou o projeto comprador, onde nós tivemos, era para ter vindo 45, mas vieram 44, um acabou faltando, 44 compradores de 14 países, né? Negociando diretamente com 68 empresas expositoras, exportadoras. Isso é fantástico. Também nós tivemos o apoio do SEBRAE, né? Fazendo a rodada de negócios nacional. Um apoio importantíssimo do SESI e do SENAI. Nós tivemos ali o projeto entre pregos e cavacos, que quem teve a oportunidade de ver é algo fantástico, que você está inserindo o jovem realmente no campo profissional, né? São projetos desenvolvidos por alunos do SESI, e eles, além de desenvolver, eles têm que vender o projeto. Então, desses projetos, em números que foram, que participaram, 10 foram selecionados, e eles vieram com o projeto digital, uma coisa já moderna, né? Ele apresenta o projeto com óculos de três dimensões, e a pessoa visualiza, e ele já explica todo o projeto, e vende o projeto. Então, é fantástico a ideia, né? De que, além do menino ou a menina, ter que aprender, saber projetar um móvel, fazer... Porque, hoje em dia, você não precisa fazer o físico mais, você pode projetar isso tudo virtual. Além de fazer o projeto tudo certinho, nas dimensões corretas, com a utilidade, para que é, para que serve, eles têm que vender esse projeto. Então, aquele que vendia, vendeu mais, e conseguiu mais números de cavacos, que era a moeda que pagava, foi o vencedor. Nós tivemos outras parcerias que também, relevantes, né? Nós tivemos alguns fornecedores que nos ajudaram, a Bernec, por exemplo, a Starplast, daqui, e vários outros, eu não vou me lembrar do nome de todos, mas muito importante para nós. O BNDES também nos apoiou, a Fomento Paraná, né? E isso tudo formou, realmente, um... E aí, é importantíssimo o Espoara, né? O Espoara que nos forneceu o espaço, que ajudou bastante, e eu acho que houve uma simbiose muito grande, a Mostra Móveis, né? O pessoal podendo já assistir um congresso e também já ver o móvel pronto ali. Foi fantástico. Bom, e a apresentação também de novas tendências, né, presidente? E a questão do design também é muito importante. A gente viu muita coisa nova ali e que se adequa aí à questão do mercado imobiliário, aliás, o mercado imobiliário atual, né? Sim, o congresso, ele tem, por finalidade maior, trazer mais competências para os profissionais, para os industriais, para todos que se relacionam com o setor. E, nisso, nós trouxemos palestras importantíssimas, oficinas que eram mais direcionadas para o pessoal profissional das indústrias, painéis, né, onde havia discussão de temas relevantíssimos, como design, como tendências futuras. Nós tivemos oficina de cores e estampas, oficina de pinturas, desculpe, cores e estampas foi no outro evento. E, enfim, tivemos N oficinas, N painéis, palestras, todas de altíssima relevância. Para o e-commerce, por exemplo, nós tivemos um painel fantástico que tratou do tema e-commerce com pessoas de alto gabarito, que entendem realmente o setor, são ícones nacionais no setor, estiveram aqui palestrando e tirando dúvidas do pessoal. Bom, a gente teve lá também a apresentação, presidente, de números aí do mercado moveleiro. Gostaria que o presidente falasse um pouco a respeito dessa situação atual do setor moveleiro. Ano passado tivemos aí um crescimento mesmo que tímido. Se espera para 2018, um crescimento um pouco maior. Inclusive também com relação aí à questão da mão de obra também, né, de termos um aquecimento na contratação de pessoas. Sim, veja bem, a crise foi muito forte, mas ela estancou e começou a ter uma reação, como você disse, uma pequena reação no ano passado. Esse ano vem também com uma reação ainda tímida, mas vem, o importante é que está reagindo, está consolidando a saída da crise, né. Quanto aos postos de trabalhos, eu posso te garantir que se você pegar o número de dois anos atrás e o número de hoje, nós estamos já com saldo positivo. Evidentemente que não estamos igual era no pico, né. Infelizmente nós tivemos algumas empresas que pereceram e isso faz falta para o setor. Mas está tendo uma reação, está tendo uma melhora. Além disso, as empresas exportadoras, elas se qualificaram ainda mais, né. Então tem aumentado também a exportação. E por isso a importância do projeto comprador com esses exportadores de 14 países, né. Isso ajuda a consolidar o volume de exportação. O que é muito importante, porque você não fica totalmente dependente do mercado interno. O mercado interno ainda tem muito que melhorar, ainda existe, ainda está difícil, porque nós temos um número muito alto de desemprego ainda no país, infelizmente, não é. Mas a gente acredita que isso vai melhorando, né. E a exportação ajuda exatamente a empresa a não ficar dependente 100% só do mercado interno, né. Então a empresa que consegue exportar um volume, ela já tem, ela pode respirar um pouco, mesmo quando o mercado aqui não está muito bom, ela consegue um alento lá fora para manter a sua atividade. Bom, atualmente, Arapongas, presidente, como cidade moveleira do Paraná, como é que se encontra a situação do município com relação ao setor moveleiro? O município, ele é o maior produtor de móveis do Brasil, é o que mais emprega também no setor. Hoje nós temos em torno de 9.300 funcionários na indústria moveleira, dentro, só dentro do município de Arapongas. Porque existe uma diferença, às vezes o pessoal confunde muito polo moveleiro de Arapongas e município de Arapongas. O município de Arapongas, como município, ele é o maior exportador. Como polo moveleiro, nós já congregamos outros municípios vizinhos, muitos municípios vizinhos, muitas empresas também, empresas de menores portes. E aí, como polo, nós perdemos para o polo de Bento Gonçalves. Então, por isso, dizemos que o polo de Arapongas é o segundo polo. Mas, como município, unidade da federação, Arapongas pode-se dizer que é a capital moveleira do país. Porque daqui saem a maior quantidade de móveis produzido no país e a que emprega maior quantia de mão de obra no setor, dentro de um único município. Bom, a questão da realização aqui do nono congresso moveleiro, presidente, pode impulsionar essa questão aí da aproximação do final do ano, onde temos o aquecimento das vendas naturalmente? Sim, a gente sempre tem o final do ano, o segundo semestre normalmente ele é um pouquinho melhor que o primeiro. Existe uma sazonalidade nisso. e nós acreditamos que essa reação que a gente comentou há pouco, ela continue e que nós tenhamos um segundo semestre melhor que o primeiro e que isso venha a trazer mais postos de trabalho, que isso ajuda a economia a melhorar, né? Como um todo, se melhora o emprego, melhora a atividade comercial, de serviços, industrial. Então, isso é muito bom para o país. Nós acreditamos, sim, que vamos ter uma melhora no segundo semestre. Bom, o trabalho não para e vem aí a Movelpar 2019. Sim, a Movelpar é um evento já consagrado, né? Ela traz um número bem maior de expositores, é uma feira muito maior, traz um número grande de visitantes do país todo e do exterior também. Nessa ocasião, nós estaremos em parceria também com a Abimóvel, com a Apex Brasil, promovendo um projeto comprador da mesma forma. teremos, com certeza, muito mais expositores, além dos 60 que estavam na Mostra Móveis, nós devemos ter algo em torno de 200 expositores, acredito eu, próximo disso. E esse pavilhão vai estar realmente lotado, isso vai... a hotelaria vai estar lotada, enfim, o nosso município vai estar próspero nessa semana da feira e no período que antecede e a feira, com certeza, vai haver uma movimentação muito grande no município. Em setembro de 2018, o filme Jesus, a Esperança, idealizado pelo grupo teatral Mãe do Céu, foi indicado para participar do Festival Internacional de Cinema Cristão, no Rio de Janeiro. Mais de 300 filmes foram inscritos no festival. Olha, graças a Deus, é mais um trabalho da comunidade Arapongas, quem ganha esse prêmio é Arapongas, a nossa comunidade, porque é um trabalho do Grupo Mãe do Céu que vem há anos, né? Então, foi uma participação do filme Jesus, a Esperança, nos cinemas, e agora nós temos essa oportunidade de participar do Festival Internacional de Cinema no Rio de Janeiro, que vai acontecer agora em novembro. É uma alegria, é um trabalho árduo, que vem em dedicação do grupo, e isso foi, assim, para nós uma surpresa e está entre os quatro, né? Nessa linha do longa-metragem, que é a categoria que nós estamos disputando. Bom, é um trabalho que foi realmente árduo, inclusive o grupo divulgou uma nota de agradecimento a todos aqueles que participaram desse projeto todo. Isso, queremos também agradecer, principalmente a TV Paraná, que fez parte desse filme, algumas partes da filmagem, de aparelho, de estúdio, e isso foi muito importante para nós, que fomos somando, né? Cada um fez a sua parte e fez acontecer esse filme, não dessa linha profissional holly-diana, mas uma linha também aqui nossa própria. Nós também temos essa qualidade que foi para o cinema, mexeu com a emoção das pessoas e, principalmente, com a fé, que esse era o intuito do filme, levar essa mensagem de fé de Jesus Cristo ressuscitado. Quando nós escrevemos, quando fomos convidados lá em março, eram mais de 250 filmes participando, e nós não acreditávamos, porque tinha filmes também estrangeiros, de outros países participando, e foi uma surpresa quando nós recebemos essa notícia, num sábado, acho que é conforme eles assistem lá, para nós foi uma alegria muito grande, e agradecer mesmo as pessoas, as empresas em volta, que ajudaram nós a fazer esse filme. Bom, reconhecimento de profissionais que são da área, né? Realmente para o trabalho e ressaltando a qualidade de tudo aquilo que foi realizado. É, foi uma, assim, totalmente diferente do Teatro da Paixão de Cristo, e para você levar o filme de Jesus Cristo, foi uma qualidade que Deus mostrou para nós, praticamente empurrou para nós chegar até ali. Eu acredito que isso faz essa dedicação de fé, de amor e perseverança, e também dá aquele ânimo de fazer outro filme, que nós já estamos preparando já o roteiro, que veremos esse daqui a um ano, um ano e meio, e já começa a gravar e lançar até 2021 o próximo filme. Vamos, salientando também a participação, pessoas da cidade, região de direção também, né? Aqui da região, são pessoas realmente que fizeram pela primeira vez esse tipo de trabalho. Sim, nós também contratamos o cineasta, que é o Semi Salomão, aqui de Apucarana, que também tem um trabalho muito bonito em filmes, mais de 20 anos trabalhando nessa linha de filmes, e nós mais de 20 anos trabalhando com teatro. Juntou essas duas ideias, né? Essa que Deus mostrava para nós, essa luz, e deu esse resultado agora para nós, para toda a comunidade. Bom, a disputa do prêmio será com filmes que já foram definidos, inclusive, né? Sim, já tem mais três filmes, né? Tem um que é brasileiro, que é também o próprio Bernardinho, também o jogador de vôlei, que contou também a história deles, a superação de fé, e tem mais um de Jesus, que é uma história de um ateu, que na vida dele ele acredita em Jesus, e transforma não só ele, toda a família, as pessoas têm em sua volta. Um filme muito bonito também, que foi gravado nos Estados Unidos, na Califórnia, e tem mais um filme também, de uma pessoa também, que ela é desacreditada, e ela passa a acreditar. Nessa linha, é somente o nosso filme que tem essa história de Jesus. A classificação é, eles colocam mesmo, que no Brasil tem um filme mesmo, verdadeiro de Jesus, e gravado lá no interior do Paraná. E eles têm essa ideia, de não deixar só aqui. Então, isso também criou esse âmbito para nós, que é do Rio de Janeiro para o Nordeste, e São Paulo, e pegar também os países, que nós já tentamos já colocar também na Europa, e em outros países, que houve um pouco dessa dificuldade, por causa de ser filme de Jesus Cristo. Não por ser nós mesmo gravando, a gente descobriu que foi isso mesmo. O desafio é muito grande, e não é só em outros países. No nosso próprio Brasil, estamos tendo dificuldade de divulgar o filme de Jesus Cristo. Bom, voltando um pouco, então a experiência foi tão boa, que o pessoal já se prepara para uma nova missão? Sim, nós temos dois projetos, praticamente temos dois filmes, dois roteiros. Mais um épico, seria mais ou menos o mesmo estilo do filme de Jesus, contando agora como se fosse em minissérie, com temporadas, igual tem esses filmes aí no Netflix, nós temos uma estrutura para esse estilo de filme. Ou um filme também contando a realidade de hoje, acreditando que através da nossa fé, nossa busca em Deus, possamos usar a nossa vida. Nós temos duas histórias preparadas para isso. E nós temos toda a estrutura de figurino, de pessoas em volta para trabalhar em cima, e estrutura para trabalhar nesse estilo. E lembrando um detalhe muito grande do nosso filme, que é falado lá no Rio de Janeiro, que nós não temos financiamento de dinheiro público, de Ministério da Cultura, ou de dinheiro de empresas. Nós temos o quê? Pessoas daqui mesmo que fizeram esse filme acontecer. Ele não entra nem mais como voluntário, entra com uma estrutura de filme mesmo, feito com recursos próprios. Então isso também ajudou muito nós também, que dá para provar que as coisas dá para ser bem feitas e honestamente, como nós estamos passando agora por esse final, resultado desse filme. Fica aí a torcida agora para a participação. Olha, já é um prêmio, está entre os quatro aí, já participando, já é... Falei assim, para nós, se vier o primeiro lugar, segundo, terceiro ou quarto, é uma premiação. O mais importante de tudo isso aí é que o filme Jesus da Esperança está ficando conhecido e está tomando um leque muito maior. E em novembro de 2018, a Polícia Civil de Irapongas conseguiu prender um empresário iraponguense acusado de mandar matar um ex-funcionário. Ele seria mandante do homicídio que vitimou o motorista da coleta seletiva de lixo, Fernando Begali dos Santos, de 30 anos, no distrito de Arikanduva. Nossa lista agora de cara nova, sinônimo de praticidade e rapidez. Chega a sua nona edição e é com essa alegria que nos dedicamos na elaboração dos nossos catálogos. Não fique de fora, anuncie, divulgue sua marca. Nossa lista é um lugar de bons negócios. Link, peça uma visita sem compromisso. Teremos o maior prazer em atendê-los. Nossa lista, esta é nossa e você não pode ficar de fora. Você, como todo brasileiro, é apaixonado por carro e o seu veículo, não importa a marca, modelo ou ano, merece o melhor. E o melhor você encontra aqui no Posto 2001. Combustível de qualidade, troca de óleo, aquabox, loja de conveniência. Além de atendimento personalizado. Conheça as vantagens e promoções do cartão Ipiranga. Solicite o seu agora, é grátis. Alto Posto 2001, no coração de Arapongas. Avenida Arapongas, novecentos e quarenta e um. Telefone três dois cinco dois dois mil e um. Rota Monitoramentos, há mais de seis anos, atuando em Arapongas e região. Alarmes comerciais e residenciais. Monitoramento eletrônico vinte e quatro horas. Seca elétrica, vídeo porteiro e interfones. Circuito fechado de TV. E você pode contar com a Rote, empresa especializada em segurança. Vigilância Armada, empresa autorizada pela Polícia Federal. Empresas, eventos, lojas e portarias. Profissionais altamente treinados e capacitados. Segurança e tranquilidade para você, sua família e sua empresa. Rota, Rua Perdizes, quinhentos e doze. Fone, quarenta e três, três dois cinco dois, cinquenta e quatro quarenta e sete. Apucarana, Rua Doutor Munhoz da Rocha, mil quatrocentos e quarenta. Fone, quarenta e três, trinta e um vinte e dois, zero um noventa. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize, noventa e um vírgula nove. Fala, IFM. E em dezembro de 2018, o filme Jesus é Esperança foi premiado em duas categorias no Festival Internacional de Cinema Cristão. O filme, idealizado pelo Grupo Mãe do Céu, venceu em duas categorias, Melhor Direção e Melhor Figurino. Foi uma benção. Primeiramente, eu quero agradecer toda a equipe da TV Paraná, ao Alexandre Graçano, diretor, pela oportunidade de ajudar nós a fazer esse filme. Foi um trabalho em parceria com a cidade de Arapongas, com a comunidade. É um trabalho do Grupo Mãe do Céu há mais de vinte anos, de evangelização. E agora nós chegamos a esse resultado final. Quatro indicações de prêmios e levamos dois prêmios, que é o Melhor Figurino, e a Direção e Arte. Então isso foi muito importante para o filme Jesus da Esperança e isso traz para nós esse momento. E são pessoas que estavam envolvidas nesse Festival Internacional de Cinemas, são pessoas ex-artistas globais, pessoas envolvidas também em cinema e teatro, que montaram esse festival para valorizar as pessoas que fazem os seus filmes, que eles têm essa meta. O filme não pode ficar na gaveta. Foi isso que eles falaram lá. E o nosso filme agora entra em evidência, abre as portas para o mercado cinematográfico e abre as portas também para as pessoas conhecerem o filme. Então não precisa nós mais ficar correndo atrás. Eu acredito que para janeiro e fevereiro vem muitas novidades boas para o próprio filme Jesus da Esperança, que o filme não fique esquecido, ele não fica gravado só aqui. Outra situação também, um filme selecionado entre mais de 300 filmes nacionais e internacionais. Isso, foi uma benção de Deus. Descobriram esse filme nosso, nos procuraram, começamos a participar em fevereiro e ele foi sendo classificado. Em agosto, nós tivemos a oportunidade já de saber que nós ia participar de uma indicação que era o longa-metragem. E depois, na sequência, já veio o melhor roteiro indicado. E depois, o figurino e a direção e arte. A direção e arte é aquela quando você assiste o filme e ele traz a emoção para você. E nós conseguimos trazer essa emoção para a tela. Então, foram assistidos esse filme nosso, como os outros filmes e foi classificado entre filmes de outros países como a Europa, os Estados Unidos e estavam ali participando. Bom, foi um trabalho muito minucioso com relação a essa questão de figurino e um trabalho importante também da direção do Semi Salomão. Nossa, isso foi muito importante do cineasta que esteve trabalhando junto conosco e isso fez essa somatória dentro do trabalho do projeto que tinha o Mãe do Céu Filmes e o figurino, Dona Maria Comara aqui em Anapongas, ela começou todo esse trabalho junto conosco, a finada naide na época, o antenor, esse pessoal veio vendo esses detalhes e a Dona Maria Comara tem uma visão que você mostra para ela, eu preciso disso para montar uma cena. Em menos de 48 horas ela tinha entrega pronta as peças, aquela loucura e tudo começou na casa dela, na época no apartamento, hoje nós temos todo aquele ateliê, as mulheres, a equipe dela costurando e que consegue finalizar esse trabalho. Isso deu resultado. Com relação ao filme, ele deve retornar aos cinemas com relação à TV aberta, como é que está isso? Agora, a partir de, como a Páscoa em abril nós estamos com um espaço legal para trabalhar na divulgação dele, nos cinemas acredito que ele volta, mas acho que não na nossa região mais, mas o norte, o nordeste, que ele vai trabalhar bem aqui no Brasil e há outros países também que vão, principalmente aqui, Argentina, Chile, México, acredito que nós vamos passar, que já está sendo legendado em outras línguas como inglês, espanhol e já é certo que essa legenda já está saindo no filme. E depois ele entra nos canais, como já tem algumas emissoras de TV de grande nome, nacional, está interessada em pegar. Isso é muito bom porque nós não fechamos o contrato com ninguém, então ela está aberta para quem quiser passar. Então, tanto uma TV grande como uma TV regional, ela pode passar o filme. Existe também o objetivo de colocar o filme de repente em DVDs? Sim, já está sendo produzido tanto a capa como os discos com código de barra que ele vai entrar nas lojas e essas revistas de assuntos religiosos também vão fazer uma parceria, duas nós já estamos em contato, que é a revista Terra Santa e a revista Família Cristã, fazer uma parceria com eles de sugestão que a gente deu a pessoa fazer a assinatura e vem junto o DVD. Bom, 20 anos do grupo Mãe do Céu, se encerra 2018 e coroado de êxodo? Olha, esse ano nós tivemos bastante coisa, fora a chuva, como sempre, mas graças a Deus eu acredito que estamos partindo para 22 anos de paixão de Cristo, 22 anos de evangelização, eu acredito que isso é uma vitória de Cristo, uma vitória do povo de Arapongas e região e fechamos 2018 com chave de ouro, eu acredito que a missão está feita, foi realizado, esse prêmio veio na hora certa, principalmente para o filme mesmo e nós vamos continuar aqui a nossa vida, continuar preparando a paixão de Cristo e pôndo na mão de Deus os próximos projetos que vêm pela frente que é sempre levar essa mensagem de Jesus Cristo ressuscitado. Bom, são prêmios que valorizam realmente o trabalho não só de Arapongas mas de uma região, né? sim, são as pessoas que tiveram esse foco em Deus esse foco de fé de amor e perseverança que deu essa valorização em toda a nossa região principalmente a vocês a imprensa que acreditaram sempre nesse trabalho sabe um trabalho de respeito vocês também são voluntários nas nossas reportagens nossa divulgação e dá esse resultado de hoje começou lá atrás e estamos colhendo esse fruto. E assim encerramos nossa segunda edição retrospectiva de 2018 mais uma vez agradecemos a sua companhia um abraço e até a próxima edição